Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Olá minha gente, muito boa tarde. Começa mais um Balanço Geral Marabá, aqui na tela da Record Canal 50, nova imagem de Marabá. Nós estamos no ar a partir de agora, levando a você o melhor da informação na telinha da sua televisão. E agradecemos o carinho da sua agradável companhia, da sua audiência, nesse último dia do mês, hoje dia 30 de setembro de 2014. E lembrando aí ao pessoal que nos acompanha no dia a dia, que nós desejamos a você tudo de bom nesta terça-feira. Hoje aqui no Balanço Geral você vai ver que bancários entram em greve na próxima terça-feira por tempo indeterminado. Mas em Marabá, das 23 agências, 13 já iniciaram o movimento de greve a partir de hoje, pela manhã. Daqui a pouco você vê detalhes. E tem mais. Advogado da candidata Bispa Edna afirma que ela teve a sua candidatura deferida no STF, Supremo Tribunal Federal, e está apta a participar das eleições deste ano. Colégio Inácio Souza Moita homenageou autores brasileiros em noite de um sarau literário que teve muita gente assistindo. Ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, visitou obras no aeroporto de Marabá ontem. Secretário de Educação reafirma o compromisso de sua pasta com a qualidade do setor educacional do município. E constata, 54 escolas estão sucateadas. Este é o nosso Balanço Geral, edição desta terça-feira. Temos ainda as manchetes do jornal, aquelas mensagens que chegam também através do aparelho celular, através do smartphone, nessa interação através do WhatsApp. É gente que se liga na gente, que conversa com a gente, que interage com a gente. O Balanço Geral, a partir desse momento, está no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral, edição desta terça-feira, agradecendo aos colegas de trabalho que no dia a dia, todos juntos, nos ajudam a fazer também, cada um fazendo a sua parte, o nosso Balanço Geral Marabá. Muito obrigado. Depois de nós, tem o horário político, está chegando ao finalzinho. Termina que dia, hein, Luziel Almeida? Termina daqui a dois dias, termina na quarta-feira? Isso? Ou na quinta-feira? Bom, essa semana termina o horário político eleitoral e depois as coisas voltam ao normal. Por enquanto, você tem o Balanço Geral Marabá, horário político, e depois você tem o René Marcelo com o Balanço Geral, direto de Belém do Pará, no dia a dia da nossa Record. É informação que não para de chegar na telinha da sua televisão. E a gente abre o programa de hoje comentando essa situação do que falou o candidato Levi Fidelix, do PRTB, e que se manifestou de uma forma considerada pelos grupos LGBTs como homofóbica. A resposta está vinda imediatamente. Ele está recebendo uma ação coletiva, está sendo proposta pela internet. Na quinta-feira haverá um beijaço LGBT no Rio Grande do Sul, em protesto pelas declarações do Levi Fidelix. E de um outro lado, através do Facebook, muita gente, que é contrário, acabou prometendo votar no candidato. São situações que ocorrem dentro também dessa campanha política nesse ano de 2014. E você? O que é que você achou, hein? Bancários entram em greve na próxima terça-feira por tempo indeterminado. Mas em Marabá, me parece que das 23 agências, nós já temos 13, pelo menos hoje pela manhã, 13 já estavam paradas. E vamos ter mais detalhes agora com a Leidiane Silva, que buscou as informações e traz para a gente agora imagens do Paulo Sérgio Santos. Boa tarde, Milton. Boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral Marabá. Pelo menos 14 agências bancárias já estão fechadas aqui em Marabá por conta da greve dos bancários. Ao meu lado está a Ediane Moreno, que é diretora sindical. E vai falar para a gente, Ediane, qual é a pauta de reivindicação de vocês? Bem, nós tivemos várias rodadas de negociação com a FENABAN esse ano. A última rodada foi no sábado, uma reunião extraordinária. Foram colocadas as principais pautas, porque a nossa minuta tem 194 cláusulas. As principais pautas são segurança, principalmente aqui na nossa região, nós sabemos que há uma insegurança enorme bancária. Como exemplo, nós temos vários assaltos, várias explosões na região. Foi colocada a questão da saúde do trabalhador bancário. Hoje, 30% dos bancários estão sofrendo com traumas psicológicos, fazendo tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Foi colocada também a questão das tarifas e juros. A questão da contratação de mais bancários, porque os bancários que nós temos hoje em todo o Brasil, tanto dos bancos públicos quanto privados, ela é insuficiente para atender a população. E foi colocada a questão da remuneração. Em todos esses, apenas na Caixa Econômica e no Banpará, nós tivemos avanço. Em todos os demais bancos, não houve avanço. Portanto, o índice, quem decide, é a FENABAN. E nós estamos pedindo o índice de 12,5%. Foi oferecido 7,35% e foi rejeitado em mesa. Portanto, nós estamos entrando em greve a partir de hoje, por tempo indeterminado. Não tem previsão de nova negociação. E estamos aguardando. Em Marabá, nós já fechamos todos os bancos do Brasil, todas as Caixas, os Bradescos e os dois Banpará. O que vai funcionar, Ejai? Bem, pela lei, tem que funcionar 30% do atendimento bancário. O que corresponde ao 30%? É o depósito no Caixa Eletrônico, o saque no Caixa Eletrônico e a compensação de cheque. Portanto, se você tem que fazer pagamentos no Caixa Eletrônico, você efetua normalmente. Só não faz esse procedimento dentro da agência bancária. Mas tudo no autoatendimento funciona normal. E se você depositar o cheque no Caixa Eletrônico, ele vai ser compensado normalmente. E qual é a recomendação para a população? Olha, sempre que a gente faz a greve, o que a gente solicita? A compreensão da população, porque a greve não é só por índice. Os bancários, quando paralisam, como exemplo, nós temos uma cláusula de diminuir as tarifas e juros, porque elas são absurdas hoje, e de mais contratação de bancários. Isso não é um benefício só para nós, bancários. É um benefício também para a população. Como exemplo, no ano de 2012, nós conseguimos 5 mil contratações para a Caixa Econômica Federal. E o reflexo disso, nós temos hoje várias agências da Caixas aqui na região, que são abertas. Em Rondon, por exemplo, Jacundá, nós conseguimos isso na greve do ano retrasado. Obrigada, Ediane. Eu volto com você, Milton Farias. Obrigado, minha cara, Leidiane Silva. E uma outra informação hoje pela manhã também, é de que a Fetagre, ela prometeu fechar a BR-222 nas imediações de Bom Jesus, doutor Cantins, fechar o trânsito em função do que a Fetagre está considerando demora na prisão do assassino daquele integrante da Fetagre, que morreu durante os episódios lá da Fazenda Gaúcha. Então, há também, você que está saindo de Marabá pela BR-222, está sabendo que há esta informação que, aliás, circulou nos meios de imprensa em Marabá, hoje pela manhã. Agora eu quero convidar você para dar um pulinho comigo lá no Privilege Confort Motel, para que você tenha um conhecimento um pouquinho maior sobre as instalações do Privilege Confort Motel. Vamos comigo, então? Hoje eu vim convidar você para conhecer o Privilege Confort Motel. Esse motel faz parte de uma rede de motéis em Goiás, Tocantins e Marabá. Muita gente imagina, mas será que é muito caro, é muito luxo? Você vai descobrir que não. Eu vou dar um toque para você. A partir de R$ 29,00 por duas horas, você utiliza todo o conforto que oferece a você o Privilege Confort Motel. Vamos conhecer, então? Vamos entrar comigo? Música Dê uma olhada aqui no ambiente. Você está vendo, inclusive, aqui tem um polidense. Afinal de contas, existem algumas fantasias, não é verdade? Então, aqui um polidense, você pode ver com espelhos e etc, muito espaço. A câmera vai mostrar para você, muito espaço. Aqui nós temos a amplitude de um banheiro muito confortável, com chuveiro, que está bem à minha direita aqui. E todo o conforto. E eu estou falando aqui da suíte, que é uma das mais simples do Privilege Motel e que custa R$ 29,00 por duas horas. Agora, dá uma olhada aqui nesse conforto sensacional. Olha, é realmente sensacional essa viagem, vamos dizer assim, esse passeio que você faz comigo nesse momento aqui no Privilege Motel. Mas se você pensa que acabou, ora, ainda nem começou. E os motociclistas de Marabal, o pessoal das motos está sendo convidado. Venha para o Privilege Confort Motel, duas horas em apartamento de luxo por apenas R$ 29,00. Tudo isso que você pensou aí, mais alguma coisa, você vai encontrar no Privilege Confort Motel, na saída para São Domingos do Araguaia. Eu estou aqui nas mãos com os jornais que circulam. Hoje, o jornal Opinião, farra na penitenciária. Detentos compravam bebidas e voltavam para curtir, entre aspas. Agora, um deles foi baleado, trata-se do Fedoca, que foi baleado de ontem para ontem, né? Sem terra, ameaçam ocupar a BR-222 hoje. O protesto da Fetagre, que continua acampada na Fazenda Gaúcha, está confirmado para essa manhã. E bancários iniciam greve nesta terça-feira por melhores salários, menores juros e mais segurança na pauta. A greve começa pelos bancos públicos. O que mais que nós temos aqui? Bom, aeroporto, daqui a pouco tem a matéria que eu vou mostrar para você também. A obra fica pronta até o final do ano, segundo o ministro Moreira Franco, que esteve em Marabá ontem, dando uma olhada na obra, conversando também com o prefeito João Salami Neto e conversando com a imprensa. Inclusive, naquele momento, inclusive os moradores do bairro Infraero e comerciantes que trabalham no entorno entregaram documentos ao Moreira Franco, que pediu a contrapartida da prefeitura numa proposta para ver o que é que pode fazer diante das reivindicações que eles fizeram. Esse é o Jornal Opinião, que está circulando hoje. Muito obrigado, portanto, aos jornais que não faltam aqui na bancada do nosso Balanço Geral. Grande beija-flor em casa, se recuperando, está de moto nova, quem pode, pode, né? Aqui no Correio do Tocantins, o destaque da manchete é para bancários que entram em greve. Em adesão à paralisação nacional, 350 bancários de 20 agências em Marabá cruzam os braços a partir de hoje. Agora, na verdade, a greve é por tempo indeterminado e estava marcada para começar já na terça-feira, mas em Marabá várias agências pararam e o atendimento agora é através do atendimento, do atendimento, do autoatendimento, né, dos guichês, dos caixas eletrônicos e também no banco 24 horas. O que mais que nós temos aqui? IML contabiliza cinco mortes no final de semana. O que mais que nós temos? Em Serra Pelada, Comigaspe, tem novo presidente. Na questão, a aeroporto ministro quer celeridade nas obras de ampliação. Aliás, o ministro deixou claro que, sabe, é muito prazo que acaba não sendo cumprido e ele quer agilidade no término das obras do aeroporto. Daqui a pouquinho você vai ver a matéria aqui na tela do Balanço Geral. Esse é o jornal, o jornal Correio do Tocantins, está circulando hoje. Ao Patrick, um grande abraço na Folha 32, obrigado aí pelo carinho da agradável companhia e pelo envio dos jornais também para a bancada do nosso Balanço Geral. Em casa, acompanhando esse momento, meu amigo Jaime Laurindo. Lá o Jaime Laurindo esteve de aniversário, acabou não falando nada com os amigos, né, e recebe aqui um pouquinho atrasado o abraço do velho amigo Milton Farid e dos demais amigos, inclusive do Rogério da Revemar Motocentra, viu, Jaime, que mandou um carinhoso abraço para você. E por falar em Rogério da Revemar Motocentra, eu quero lembrar a você que a moto que você está sonhando já faz tempo aguarda você no pátio da Revemar Motocentra ou no salão para você visitar, para você conhecer, fazer um test drive, conhecer aí o manual da máquina, o que ela pode oferecer para você. E tem uma equipe de vendas especializada e tem também um pós-venda sensacional e tem preço, tem financiamento, tem consórcio. Você fica à vontade, pare de andar a pé. A Revemar Motocentra é como você, apaixonada por motos. Eu volto daqui a pouquinho. O advogado da candidata Bispa Edna afirma que ela teve a sua candidatura deferida no STF e está apta a participar das eleições deste ano. E o Colégio Inácio Souza Moita homenageou autores brasileiros numa noite de sarau literário, uma bela matéria desenvolvida que você vê daqui a pouquinho na tela do Balanço Geral. Meus caros amigos, amigas, amiguinhos, amiguinhas do Balanço Geral, nós já estamos de volta aqui na tela da Record, eu e todos aqueles que você não vê, mas que fazem a televisão que você vê. Todos nós deixamos aqui o nosso muito obrigado pelo carinho da sua agradável companhia em mais uma edição do nosso Balanço Geral Marabá. E nessa terça-feira, no Liquida Pará, no Liquida Marabá, a Citylar está liquidando tudo em 12 vezes iguais no cartão, no cheque ou no carnê. Cozinha três peças, só 12 iguais de R$ 39,90 no cartão, no cheque ou no carnê, você escolhe. E por R$ 99,90 iguais, atenção, por mês, você compra a sua LED 32 polegadas, é um equipamento sensacional. Batedeira 4 velocidades, você paga R$ 79,00, ventilador de 50 centímetros, por R$ 13,90 por mês. E pode ficar melhor, hein? Bate um papinho lá, você parcela. Liquidação com tudo em 12 iguais no cartão, no cheque ou no carnê, é nesta terça-feira no Liquida Pará. Liquida Marabá da Citylar aguardando você. Que maravilha, né? Quem pode, pode. Quem não pode, fica olhando. Advogado da candidata Bispa Edna esteve ontem aqui no programa, porque numa matéria que nós exibimos aí há um tempo atrás, no stand-up que foi feito pela nossa querida repórter Leidiane Silva, o nome da Bispa Edna até o dia 4 de agosto estaria impugnado. Então isso é que foi noticiado naquela época. Como nós repetimos o stand-up ontem para lembrar os candidatos que estariam impugnados, a Bispa Edna então pediu ao seu advogado que procurasse a televisão e os demais meios de comunicação para explicar que a candidatura dela teve aí a autorização do Supremo Tribunal Federal através do ministro Gilmar Mendes e o advogado garante, ela é plena candidata e participa das eleições desse ano. Foi depois de ser anunciado aqui quem seriam os candidatos indeferidos ao pleito eleitoral de 2014 que esse advogado decidiu procurar a TV Record no intuito de obter o direito de resposta quando o assunto se refere a sua cliente, uma das candidatas citadas na informação que foi reprisada no Balanço Geral Marabá nesta segunda-feira. Olha só, Milton, nada mudou ainda no site do Tribunal Regional Eleitoral em relação à lista dos candidatos que tiveram as candidaturas indeferidas nas eleições de 2014. A lista foi divulgada no último dia 4 de agosto pela Justiça Eleitoral. Dentre os nomes, temos alguns conhecidos aqui na nossa região. Para suplente de Senado, por exemplo, Valdir Ganze. O candidato titular teve a candidatura indeferida e naturalmente atingiu o suplente. Para deputado federal, citamos Magda Gubira por falta de filiação partidária no prazo. Mas a maioria foi mesmo os candidatos a deputado estadual. São eles, Bispa Edna, Ilque Moraes, Priscila Veloso e Ubirajara Sompré. Todos por falta de documentos. Olavo Silva Rocha, de Rodondo, Pará, foi condenado pelo TRE. Lembrando que todos eles recorreram da decisão e participam do processo normalmente até serem julgados novamente pela Justiça Eleitoral. E nós tentamos contato com todos eles, mas apenas o Ubirajara Sompré deu a resposta dizendo que continua fazendo campanha e só estaria em Marabá a partir de hoje. De acordo com o advogado, o caso de sua cliente merece uma atenção especial, pois ela ainda disputa o cargo de deputado estadual. A candidata Bispa Edna, que concorre ao cargo de deputado estadual pelo partido PR e número 22.800, de fato teve o seu registro de candidatura indeferido, impugnado pelo Ministério Público do Estado do Pará. No entanto, hoje nós temos um recurso pendente no Tribunal Superior Eleitoral, onde o ministro relator é Gilmar Mendes, e esse recurso ainda não foi julgado. Já existe um parecido no Ministério Público Federal, mas o recurso ainda não foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, hoje a candidata Bispa Edna é candidata, se eleita pelo seu voto, ela tomará posse do seu cargo no dia 1º de janeiro, e o seu nome, Bispa Edna, e o seu número, 22.800, com certeza aparecerá nas urnas eletrônicas no dia 5 de outubro. E eu, como advogado da candidata, que faço parte do corpo jurídico, que representa a candidata, me garanto que ela vai ser candidata, e se eleita por seu voto, ela tomará posse do cargo de deputado estadual. Quem também nos procurou ontem para explicar que continua candidatíssima foi Priscila Veloso, que explicou também que a demora entre as apelações e os recursos, e a decisão, ela ocorre motivada pelo grande número de recursos, que é impetrada na justiça por muita gente, mas ela garante que continua candidata, está apta a participar das eleições, depois de decisão a seu favor, que foi prolatada e assinada pelo ministro Gilmar Mendes. Então, fica aqui a correção. Nós havíamos divulgado ontem que ela estaria com a sua candidatura impugnada, e estamos corrigindo agora de que a candidatura continua valendo, e Priscila Veloso está apta a participar das eleições desse ano. Quem continua com seus nomes impugnados é o Birajara Sompré e Ilker Moraes, que estão com suas candidaturas impugnadas e não participam das eleições desse ano. Vamos ver agora que o Colégio Inácio Souza Moita homenageou autores brasileiros, aliás, autores famosos brasileiros, em uma noite de sarau no final de semana. Ontem a matéria começou a entrar no ar, mas nós tivemos um problema aqui, porque tinha que colocar na hora o horário político, e tivemos que cortar o programa naquele momento. Você vê agora a matéria com o nosso abraço aos alunos que participaram do sarau, e a todos aqueles que foram convidados e estiveram lá. Na tela do balanço agora, nós também estivemos lá. Foi a sétima edição do Sarau Literário da Escola Inácio de Souza Moita, no quilômetro 7. Os homenageados foram autores renomados, como Mariano Suassuna, João Ubaldo, Rubem Alves e Jorge Amado. Na programação, além de exposições, os estudantes fizeram apresentações de dança. Declamaram poesias e crônicas. E relembraram famosas obras como Gabriela, Tieta e O Alto da Compadecida. Para esse professor de língua portuguesa, além da aprendizagem, o evento serviu para aproximar os estudantes da comunidade escolar. Como nós tivemos recentemente uma grande perda de alguns escritores, como João Ubaldo, Rubem Alves, Dariano Suassuna, nós, com a equipe gestora, decidimos então homenageá-los, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais, ter um grau de aproximação e fazer com que o aluno também tenha essa percepção do que é a literatura, do que é a poesia, a sensibilidade, a percepção, sentir a presença viva, de fato, da literatura e ver a importância dela diária para o nosso cotidiano. Trouxemos também o Jorge Amado, que é um grande escritor renomado, que também nós tivemos a perda dele no ano de 2000, mas ele sempre está em evidência. Como vocês observaram agora há pouco, nós apresentamos a obra Gabriela, que é uma das suas principais obras, e aí a gente tem um grau de entendimento que o aluno, a comunidade escolar de uma forma geral, ele tem um grau de aproximação maior com esse estilo literário. Então nós também trouxemos, resolvemos inovar nesse sentido para que as demais turmas pudessem ter essa aproximação com a literatura do Jorge Amado também. Uma belíssima homenagem a gente que mereceu essa homenagem, que foi desenvolvida de forma brilhante aí nessa iniciativa de professores e alunos. Muito legal a matéria. Parabéns a todo mundo envolvido aí. Atenção, hein? Mandaram um recadinho para mim aqui. Milton Faria nos ajude a encontrar um cachorrinho Pinscher, que sumiu na noite de ontem, dia 28, aliás, foi anteontem, né? Dia 28, na Folha 11. Ele é loiro cor de mel, que isso, que isso. Ele é loiro cor de mel, bem fortinho, tem rabo, é manhoso, fácil de ir com qualquer pessoa. Eu não vou dar o nome dele não, senão quem estiver com o cachorro fica com ele, né? Você está vendo aí a foto do bichinho, né? A foto não é dele, mas é um cachorro idêntico a esse aí. A pessoa que devolver o animal vai ser bem gratificado e pode entrar em contato com o 9170-2660. 9170-2660. A gente volta daqui a pouquinho. Ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, ex-deputado federal, visitou obras do aeroporto de Marabá ontem e secretário de Educação reafirma o compromisso da sua pasta com a qualidade do setor educacional do município. Daqui a pouco a gente volta. Amigos e amigas do Balanço Geral, nós já estamos de volta aqui na tela da Record. É o Balanço Geral Marabá daqui a pouquinho. Tem Balanço Geral direto de Belém do Pará depois do horário político que termina na próxima quinta-feira, né? Para a alegria de muita gente que não aguenta mais. Você já notou que as campanhas de políticos não mudam nunca? Eu vou dizer a você o negócio, meu companheiro. Eu vejo isso aí há anos, anos e anos, né? É a mesma coisa, é foguete incomodando todo mundo, as mesmas promessas e muitas delas indecorosas, porque não poderão ser cumpridas, né? O mesmo lar e lar e as mesmas bandeirolas, as mesmas carreatas. Agora, depois de eleito, é o mesmo comportamento. Fazem aquilo que o peixe faz. Nada. Com exceção de alguns que, ai de nós, se não fossem eles, a grande maioria quer apenas uma coisa que você gostaria muito, um emprego bem remunerado e que conceda poder. Essa é a grande verdade. Alguns desses candidatos conhecem meia dúzia de pessoas na vizinhança e se colocam como candidatos, né? Agora, é claro que nós temos, entre todos os candidatos, muita gente boa. Então, olho no voto para não ir na conversa, trocar o seu voto por camiseta, vender o seu voto por micharia, porque quando você age dessa maneira, você torna a coisa pior ainda. O quadro fica mais escuro do que esse que a gente acaba de pintar aqui. Olho no lance, olho no voto. Preste bem atenção nisso. Meus amigos aqui do nosso Balanço Geral, nós trabalhamos e trabalhamos muito carinhosamente em nome da Revemar Automóveis. Está com um super feirão para você aproveitar e fechar um grande negócio. E aquela Amarok que você sonhou para levar lá para a sua fazenda, para a sua chácara, para ajudar você no dia a dia, transportando aquela mercadoria, levando os seus trabalhadores, fazendo o que tem que fazer no trabalho duro do dia a dia. Pois é, essa Amarok, você que é produtor rural, vai comprar com financiamentos especiais na Revemar Automóveis. Então, dá um pulinho lá e fecha um bom negócio hoje. Grande Gilberto Leite nos acompanhando lá pela Revemar, juntamente com a Carilene, juntamente com todo o corpo de funcionários. São muito simpáticas aquelas pessoas, por um atendimento muito bom. E deixar um abraço carinhoso também ao Winston Diamantino e família no bairro Novo Horizonte. Não sei se ele está hoje em Marabá ou está em Tóquio, está em Seul, na Coreia, está por aí. Grande abraço ao Winston Diamantino. Valeu! Vamos ver agora que o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, ex-deputado federal, ele visitou obras do aeroporto de Marabá ontem. A gente acompanhou a visita, você vê agora. O ministro chegou ao aeroporto de Marabá pouco depois das 13 horas. Foi recebido pelo prefeito João Salami e o ex-deputado Asdrubal Bentes. E sem perder tempo, visitou as obras de ampliação e reforma do terminal de passageiros do aeroporto de Marabá, o 34º maior em movimentação de passageiros do país. De acordo com o diretor de engenharia das obras, o investimento em Marabá gira em torno de 6 milhões de reais. E a previsão de entrega é até o final do ano. Hoje estamos fazendo aqui ampliação da sala de desembarque, ampliação da sala de embarque. A sala de embarque vai estar partindo de 80 metros quadrados para 350 metros quadrados de ampliação. Então tem um ganho aí quase que de 80 para 300, dá aproximadamente quatro vezes aí de ampliação. A sala de desembarque também está sofrendo ampliação, está recebendo duas novas esteiras de desembarque para coleta de bagagens. A gente chegou em um momento aqui que não tinha nem coleta de esteiras de bagagens. Hoje estamos com duas esteiras novas de coleta de bagagens. A área frontal a gente pode verificar a ampliação. Antigamente a gente tinha só um pequeno espaço para embarque e desembarque de passageiros. Hoje está tendo ampliação total no meio fio frontal com ampliação da estrutura metálica. E o saguão também está ampliando em torno de 120 metros quadrados de ampliação, comparado com o que tem hoje, tem um percentual de aumento. Tem até um volume de áreas aqui em relação à ampliação, mas de sala de embarque e desembarque, em percentual 300 a 400% de ampliação de embarque e desembarque. 6.700.000 são o valor investido no terminal. E isso tem um ganho aqui operacional. A sala de embarque, hoje capacidade para 350 passageiros tranquilamente para poder, com conforto dentro do cenário. Além disso também, ministro, nós temos aqui a parte de banheiros, sanitários novos, tanto no embarque quanto no desembarque. Os sanitários estão sendo reformados e ampliados nessa questão. O ministro Moreira Franco disse que as obras fazem parte do programa de aviação regional do governo federal. Há um esforço muito grande do governo em criar na região amazônica, não só no estado de Pará, mas na região amazônica, uma infraestrutura de aeroportos, porque a aviação para essa região é uma questão vital. Aqui as distâncias são medidas em dias de barcas e horas de avião. Não só para o transporte da mobilidade, não só para transporte de cargas, mas até para a sobrevivência das pessoas. Problema de saúde em alguns lugares, o fornecimento de bens, remédios, alimentos. Criar na região amazônica, e estamos empenhados nisso, uma infraestrutura de aeroportos que garanta essa circulação. O ministro ontem andou puxando a orelha de muita gente, inclusive chamou o pessoal da obra, não aguenta mais atraso, porque prazo, prazo, prazo e acabam não cumprindo o prazo. Isso incomoda e o ministro chamou o pessoal para conversar. Teve também uma reunião com o prefeito e recebeu, dos moradores do bairro Infraero e dos comerciantes que trabalham na área da Infraero, ele recebeu documentos que pedem, obviamente, providências. No caso do muro lá da Infraero, o ministro disse, olha, eu estou esperando uma contrapartida da prefeitura, para que a gente possa analisar uma proposta e ver o que pode ser feito. Foi o que disse ontem o ministro, durante a reunião que ele teve com o prefeito e conversando também com essas pessoas. Na verdade, essa obra, há um prazo para esse segundo semestre de 2014, num aeroporto que cresceu só em 2013, mais de 14%. Então, nós temos em Marabá, no aeroporto, um desenvolvimento, vamos dizer assim, maior do que o desenvolvimento no Brasil. Marabá cresce a olhos vistos e a aviação regional cresce também absurdamente. Então, esses atrasos em obras atrapalham investimentos de quem quer investir no setor. Uma outra situação que não foi falada com o ministro, tem a ver com esse estacionamento absurdo aí no aeroporto. Você chega para estacionar um carro para receber alguém no aeroporto, você nunca consegue uma vaga, porque empresas particulares estão utilizando o aeroporto como estacionamento e extensão das suas empresas. Então, é preciso também tomar providência. Inclusive, foi enviado ontem um e-mail para o ministro, para ver qual é a opinião dele a respeito disso aí. Então, nas próximas horas isso deve ter alguma repercussão. Bem, meus amigos, vamos para as nossas mensagens do WhatsApp que chegaram hoje. Olha, eu vou mostrar para você, na primeira mensagem aqui, o cúmulo da idiotice, o cúmulo daquilo que se pode chamar de absoluta falta de miolo, ou então excesso de miolo mole. Dá uma olhada no que é que esse garoto resolve fazer utilizando um desodorante. Na tela do balanço agora. Gente, hoje estamos começando logo uma sessão que eu vou te ensinar como acabar com uma subaqueira. É bem assim, ó. Você pega um perfume, pode ser o avanço, o original, tem que ser o original para pegar fogo, né? Com uma coisa mó brisa, mano, cê tá ligado? Mó brisa mesmo. Daí você encharca o bagulho mesmo, assim, ó, cê tá ligado? Daí cê pega o fogo assim, ó. Ainda bem que ele resolveu colocar fogo, né? Foi embaixo do braço. Ainda bem que tem menos pelo. Imagina ser em áreas onde tem mais pelo. Aí tinha que chamar o bombeiro para pagar, não é verdade? Agora, para melhorar um pouquinho o clima, né? Eu vou lembrando a você que está mandando as suas mensagens do WhatsApp. Gente, cê quer a mensagem hoje? Mandava ontem. Cê quer a mensagem amanhã? Manda hoje. Não dá para mandar a mensagem no mesmo dia e ela ser atendida no mesmo dia. Vamos ver esse menino cantor aí. Esse menino canta, mas canta que encanta. Dá uma olhada aí. Vaqueiro que é bom vaqueiro, nunca perde a tradição. De correr em vaquejada, derrubar o boi no chão. Se eu pego essa morena, é a tua perdição. Outra, outra. Eu tenho um lenço verde da menina da janela. Um lenço caiu no chão e eu caí no colo dela. Da coisa que eu não tenho medo, é do revolver do pai dela. Joga outra, que eu estou gostando, estou gostando. A banana eu quero tudo, da raiz até o cacho. Da vaca, bezerra, fêmea e da égua, um pouco do macho. Só me caso com a menina de 14 anos abaixo. Outra, estou gostando, estou gostando. Quem mandou esse vídeo foi a Vanessa do bairro Liberdade. Vanessa, um abraço, querida. Valeu. Eu gostei muito do vídeo. O menino é um artista, vamos dizer assim. Agora, teve uma menininha que mandou uma foto para nós. Eu vou pedir a Cleidiana para botar a foto aí na tela. E olha só o que ela mandou dizer aqui, olha. Eu queria mandar alô para a Camille, minha filha linda. Olha, bichinha, você não fica imitando a tua mãe não, viu? Você pede a mamãe para gravar, viu? Eu gostei da criatividade e ela é muito simpática, né? Bom dia, Milton. Eu quero mandar um beijo para o meu irmão André Felipe. Está aí o beijo, né? Aliás, você não só mandou, como nós estamos retransmitindo o teu beijo aqui. Ele está comemorando oito aninhos de idade. Maravilha, né? Agora há pouco, esse carro caiu num buraco. Aliás, isso foi ontem, hein? Esse carro caiu num buraco aí no quilômetro certo. Dá uma olhada na situação que ficou um carro novinho em folha, totalmente dentro de mais um dos milhares de buracos que nós temos em Marabá. E aproveitando, eu quero perguntar aqui a Cozampa e a Prefeitura Municipal de Marabá. Quem é responsável por essa irresponsabilidade que é essa vala enorme que abriram aí da Folha 29 até a Folha 18 e continua essa vergonheira aí, gerando queda de motocicleta, gerando poeira, desconforto, quebrando carros alheios. Quem é que é responsável por isso? Você está sabendo quem é responsável? Você não sabe. Mas eu também não sei. Eu estou querendo saber quem é, né? Estou querendo saber quem é, porque não é possível. Qualquer cidade do Brasil, você abre um buraco hoje para fazer um trabalho dessa natureza aí, em dois, três dias, quatro dias no máximo, o problema está resolvido. Aqui a coisa vira novela, né? Fica um capítulo hoje, um capítulo ano que vem e a coisa não resolve nunca. Isso é uma vergonha para a nossa administração. Isso é uma vergonha. Uma vala dessa largura em cima de um... E quando colocarem essa porcaria de asfalto que andam fazendo aí, aí que você vai ver daí um tempo. Quando chover, vai ser uma graça. Vou te contar. Milton, eu quero parabenizar hoje essa pessoa que eu amo tanto, que é a razão do meu viver, a minha esposa, graça. Parabéns, viu graça? Ele diz aqui, parabéns, amor. Hoje é o seu aniversário, mas quem ganha o presente sou eu, por você fazer parte da minha vida. Obrigado por esses 22 anos de felicidade e de amor. Eu te amo por toda a eternidade, o seu esposo Beto. Betão, você é romântico, irmão. Hoje vai ter um bolinho aí, almoço especial, tudo que você não tem direito, né? E eu me lembro da dona Nil, vou lá em casa, são mais de 20 anos também, né? A gente tem que valorizar essas senhoras que fazem da vida da gente, sabe, algo bem melhor do que seria se elas não estivessem na vida da gente. Tem razão aí, viu Beto? O aniversário dela é hoje, dia 30. Olha, a dela é a esposa dele, né? Olha, amanhã no quartel da 23ª Brigada de Infantaria do Selva, amanhã não, é hoje, viu? Estaremos realizando um estádio sobre eleições às 14 horas, é nessa terça-feira, Milton Faria. E nós contamos que a sua equipe esteja conosco. Estarão, meu caro Major Igomar. Deixar um abraço também ao Coronel Lopes Cora e ao General Davi. E abraçando essas pessoas, abraçamos aos integrantes da nossa 23ª Brigada de Infantaria do Selva. Milton Faria, o cachorrinho da minha sogra, sumiu domingo à noite. Ele é um Pintcher 2, marrom, atende... Se botar o nome aqui, a pessoa fica com o cachorro, né? Ele sumiu por volta das 9, 10 horas da noite na Folha 11. Eu peço a pessoa que tiver encontrado ou venha encontrar, ligar para 91683532. Vai ser bem gratificado. Estamos malucos procurando. A minha sogra está aos prantos, coitada, chorando por causa do cachorrinho. Ai, meu Deus do céu. Milton, eu sou morador do bairro Coca-Cola e gosto muito do seu programa. Eu venho por meio dessa mensagem fazer duas coisas. Primeiro perguntar a você e depois fazer uma denúncia. Por diversas vezes eu flagrei pessoas com um caminhão jogando lixo na entrada do bairro Coca-Cola. Eu queria saber se isso é lícito. Não, meu filho, isso não é lícito. Isso é uma absurda falta de respeito. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é desrespeito, falta de cidadania. E acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, é falta de amor pela cidade. Então, na medida que nós fazemos isso, que esse sujeito aqui do caminhão está fazendo, nós apenas assinamos embaixo de ações que são altamente reprováveis. Isso é uma vergonha isso aí. Agora, deveriam pegar a placa desse tipo de veículo e entregar para a Secretaria de Obras, porque é a multa para quem atira esse tipo de lixo no meio da rua. Tá bom? Gente, essas foram as mensagens hoje do WhatsApp. Muito obrigado a você que participou. Eu lembro a você, a mensagem que você manda hoje, a gente lê amanhã. A mensagem que você mandou ontem, a gente lê hoje. A mensagem que chega na sexta-feira, a gente lê na segunda-feira. Entendeu direitinho? Então tá beleza. Obrigado a você que participou. Vamos fechar o nosso balanço geral de hoje? Acompanhando uma entrevista coletiva do secretário de Educação, ex-vereador, o vereador Pedro Souza, que foi guindado à posição de secretário. E ele reafirma nessa entrevista o seu compromisso, o compromisso da sua pasta com a qualidade do setor educacional do município. É bom lembrar que há, nesse momento, 54 escolas em estado total de penúria, com muito mato, falta de ventilador, teto desabando, telha quebrada. E isso sem falar numa certa insatisfação dos professores e gente que trabalha no sistema educacional do município. Então, vai ter muita tarefa para o atual secretário conseguir, depois de detectados os problemas, resolvê-los. Na tela do balanço agora. Que na manhã de segunda-feira, a Secretaria de Educação, através do secretário Pedro Souza, voltou a afirmar o compromisso perante equipes de reportagem, no intuito de buscar melhores condições para a educação. Na entrevista coletiva, o secretário falou que buscou saber pessoalmente a realidade de cada escola do município. Então, hoje nós temos, que aí saiu na empresa semana passada o caso da escola Clara Nunes. Eu ficaria feliz se fosse só a Clara Nunes. Mas, além da Clara Nunes, às vezes pior até do que ela, nós temos mais 53 que precisam de uma construção urgente. E na zona urbana, não é diferente. Nós precisamos reformar, com urgência, 59 escolas na zona urbana. Fora isso, a merenda escolar, passamos por um momento muito bom. Nosso transporte escolar, também, com alguns casos isolados, que nós fizemos a correção no processo, também é uma rede muito extensa. Atende mais de 8 mil quilômetros, 80 rotas. É um transporte escolar muito grande, mas que também tem uma qualidade já construída ao longo desses anos. E com essa nova licitação, que está em fase já de finalização, nós vamos endurecer mais ainda a questão da qualidade do carro, do aperfeiçoamento do motorista, para que os nossos alunos tenham o direito garantido. A questão da internet nas escolas é uma questão que a gente vem trabalhando também. A zona rural já vai ser contemplada, conforme o Ministério das Comunicações e Telecomunicações já confirmou, que vai colocar 59 torres na zona rural. E a parte pedagógica também a gente está acompanhando de perto. Então, a educação, ela vive um momento bom. O nosso ponto fundamental é que precisa de uma atenção especial, e por isso eu fiz questão pessoalmente de ir a todas as escolas, é justamente a parte de infraestrutura. Mais carteiras. Nós temos muitas carteiras em Marabá, nós estamos já fazendo a troca nesse processo de visita. Nós já mandamos mais de mil carteiras para a zona rural, temos mais de 3 mil no depósito, fora da educação infantil. E também nessa rota, a gente foi colocando, vendo as demandas da educação infantil, já para o ano de 2015, que o município tem até 2016 para implementar de 4 a 6 anos. Então, todas essas medidas nós estamos trabalhando. Então, nós precisamos de recursos, precisamos de tempo para colocar as ações da educação aí no seu curso natural, no seu curso normal. A cadeira de qualquer secretaria em municípios brasileiros é uma cadeira complicada, porque geralmente você pega problemas que não foram criados na sua gestão, problemas que são herdados de muito e muito tempo sem nenhuma ação para solucionar. Então, nós não podemos julgar aqui, esse programa não vai fazer isso, jogar toda a culpa pelos problemas no colo do atual secretário Pedro Souza. Mas acontece que há um detalhe importante. Nós temos nessa gestão uma coisa que é especialidade da política brasileira. Sabe qual é? É aquela história de você estampar no rosto um sorriso positivo e dizer que você vai resolver todos os problemas, o que não é absolutamente verdade. Não tem recurso para toda solução. Mas pelo menos que se crie a inventiva, que se crie situações que possam melhorar com certeza o sistema. Eu volto a dizer, nós temos 54 escolas que são em estado de penúria, dentro do município de Marabá, incluindo a área urbana. Aqui é reclamação quase todo dia de colégio que não tem ventilador, de colégio que não tem merenda, que a merenda, quando chega, é uma merenda que sinceramente não tem nada a ver. Nós estamos copiando aí da gestão anterior alguma coisa que foi considerada bom, inclusive no setor de educação, que precisa mudar. O aluno vai para o colégio para encontrar um colégio decente, professores em sala de aula, conforto, tranquilo. É isso que o aluno busca e conhecimento. Agora, para que isso tudo aconteça, é preciso que o professor tenha condição de trabalho, é preciso que a servente tenha condição de trabalho, que a merenda chegue beleza, que o aluno seja conscientizado para preservar o patrimônio público e evitar também, porque muitas vezes o próprio alunato é responsável pela depredação de material, etc. Então é preciso haver todo um conjunto de ações, campanhas educativas, para que a coisa comece a fluir. E isso não vai ser de uma hora para outra. Bom trabalho ao secretário, sabedores que somos dos problemas que ele enfrenta lá, com certeza. Eu olho aqui, a tela está vazia. Aliás, tem uma última notícia aqui. Porto Alegre vai ter beijaço LGBT contra manifestações do candidato Levi Fidelix. Aí o pessoal na quinta-feira promove lá no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, promove lá um beijaço LGBT e outras manifestações estão ocorrendo pelo Brasil. De um outro lado, eleitores que viram a declaração como positiva estão prometendo que vão votar no candidato. Coisas da política, né? Agora sim, tela vazia, smartphone com tela vazia, final do Balanço Geral, edição dessa terça-feira. Muito obrigado a todos os colegas e amigos que nos ajudam a fazer aqui o Balanço Geral. Vem agora aí o horário político, que termina na próxima quinta-feira, graças a Deus, né? E depois vem aí o René Marcelo com o Balanço Geral direto de Belém do Bará. O Balanço Geral, o Barabá com Milton Faria e toda a equipe da Record Canal 50. Nós voltaremos ao ar amanhã, ao meio-dia, se Deus quiser e com certeza. Boa tarde, bom almoço, até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho